Torta ali já pedindo pra ir lá pra fora, mas ele quer ir lá pra fora, ele já foi já. Ele quer ir pra latir pra um cachorro que tá lá na frente. Eu não vou deixar porque senão as patas ficam todas sujas. Bom dia, estamos tomando café. A Helena tá comendo o mingauzinho dela. Aham, já mostrou o comento. Já mostrei tu comendo o mingauzinho dela. Ai, eu tenho esse resultado na colher. Gabriel tá comendo a bolachinha com café, né Gabriel? Aham. Gosta? Não, olha minhas dícaras sem asa. Avião sem asa, xícara sem asa. Que asa? A asa da xícara caiu ali do lado. Vou aproveitar aqui pra ler alguns comentários. Estava tomando café, terminei agora. A Rafaela Veloso falou assim... Eu amei o vídeo, fiz uma cirurgia, estou bem mole, agora sonolenta, mas parece que bebi cerveja. Espero ficar bem, depois ocorreu tudo bem e eu não senti nada. É bem assim mesmo, Rafaela, no começo a gente fica meio grogue. Depois vai melhorando, mas melhora isso pra você, vai ficar tudo bem. A Virgínia Magalhães falou... Inclusão é muito importante. Meu neto tem 3 anos, é autista e ele ia pra escola, porém com a pandemia parou, né? Mas próximo ano volta, contudo. Sabemos que a inclusão não é uma tarefa fácil, contudo, se começarem a conscientizar as crianças desde pequeno, vamos torná-las adultos conscientes da diversidade. Parabéns à escola dos seus filhos por essa atitude. O medo das mães, no meu caso, avó de crianças especiais, é a discriminação. Verdade. Eu acho que é o maior medo, né? A discriminação. Eu me coloco no lugar das mães e tudo que a gente quer é que os nossos filhos sejam incluídos e que brinquem como as outras crianças. Ana Carolina, beijo Ana Carolina, família linda, amo vocês. Bruna Mary falou que também gosta, ama o Harry Potter. Ah, Harry Potter é com dois T's, né? Eu escrevi com um T, vou ter que arrumar lá. A Virginia Magalhães falou que é fã do Harry Potter também. Ela tem toda a coleção dos filmes e livros, olha que legal. Eu já não conheço muito, eu conheço bastante de Nárnia, eu gosto muito de Nárnia. Agora de Harry Potter, eu não sei muito. A Ana Vieira falou assim, eu nunca gostei do gosto do molho sozinho, mas tenho feito com extrato e não com molho pronto. Aqui em casa eles têm gostado mais com extrato. Hum, eu vou experimentar fazer com extrato. A Roberta Machado falou bacana, se gostei de saber que na escola da Helena estão falando de inclusão. Me senti representada em seu vídeo. Muito importante falar sobre isso porque as pessoas incluem muitas, não incluem, né? Muitas vezes por falta de conhecimento, por não saber como lidar. Tenho paralisia cerebral desde o nascimento. Hoje faço faculdade de psicologia, devo me formar em 2022. Sou cadeirante, moro em Salvador. Um abraço, me senti representada neste vídeo, obrigada. Que bom, Roberta. As pessoas, elas têm, às vezes, um pouco de preconceito, geralmente por isso. Por não saber como lidar, né? Não sabe, às vezes, ver a pessoa andando de cadeira de roda, ou andando com uma amuleta, ou a pessoa com deficiência visual e não sabe se a pessoa vai conseguir brincar com o que elas estão brincando na hora. Se a pessoa consegue fazer tudo o que ela também consegue, e realmente consegue. Achei bem legal o que a professora da Helena está fazendo mesmo. A Isabela Genka falou. Rafa, eu também sou mega fã de Harry Potter. Andréia Chaves. A Andréia Chaves está sempre por aqui, né? Andréia, beijo. Família abençoada que nos abençoa sempre com sua simplicidade e amor. A Fabiana, a Fabiana, Silene, a Helena está com problema de insônia? Pra ela acordar de madrugada, sim. É estressante quando não dormimos bem. No caso dela, ruim por ela ser criança. Eu vejo que a Helena, ela acorda mais de madrugada quando ela dorme à tarde. Ou quando ela dorme até muito tarde. Daí parece que ela não tem sono à noite. Então, eu não sei se é problema de insônia mesmo, ou é desregulação do sono dela, né? Sono desregulado. Aí tem que, a gente tem que esperar pra ver como é que vai ficar. Um beijo pra Júlia Botelho Caldeira. Beijo, Júlia. A Ana Cláudia falou homem das cavernas. Nossa. Eu acho ele bem mais civilizado do mundo. Calma, apoiador, com princípios de cristão. Um homem segundo o coração de Deus. Tem referências bíblicas e cuidado com a família. Olha. Que legal, Ana Cláudia. Verdade, Ana Cláudia, tem gente muito cruel, né? Eu não sei se quando falaram isso foi da aparência, tipo, do que ele tá com cabelo mais comprido, com barba. Eu acho que foi mais da aparência. Eu não sei. Foi porque eu entendi. A Fran Lopes. Beijo, Fran. Hoje é aniversário da Fran. Então, um beijo. Parabéns. Que Deus abençoe. Mariana, te acompanho desde o toque materno, né? Um beijo. Eu tenho um brechó online. Malides Brechó, aqui em Joinville. Quem quiser acompanhar, tá aqui, ó. Malides Brechó. Parabéns, Fran. Parabéns. Fran. Fran. Lixo, eu achei aniversário pra você. Muito beijo. Muito beijo. Tchau. E tchau. Tchau. Tchau, eu fiquei ruim. A Giovanna Rocha falou assim, compra os livros do Harry Potter pra Rafa. Eu amava os filmes e me apaixonei ainda mais pela história, depois de ler os livros. A gente vai comprar os livros, sim. Na verdade, ela quer o de presente de Natal. Se ela ainda quiser até lá, né? Vamos ver. Geral da Silva e o 5S. Hein? O 5S. E Florzinha, vim fortalecer nossa amizade. Beijo, Geral da Julia Botelho. Bom dia, se ela foi uma das primeiras que comentou. A Evelyn Coelho também foi uma das primeiras que comentou. Bom dia. E a Larissa Sabino também foi uma das primeiras que comentou. Ela falou, oi, bom dia. Faz quanto tempo que você é vegetariana? Eu sou vegetariana desde os 4 anos de idade. 4, 5 anos de idade, por aí. Desde quando eu pude, escolheu o que eu queria comer. Eu não queria comer carne. A Fabiana Aquino também foi uma das primeiras a comentar. A Emily Clara, bom dia, se. Maria, Maria Luísa, cheguei. Feijão. Se bem... Nossa, eu sei que é peixe, né? Feijão. Aí eu doro aqui o alho junto com a cebola. Agora eu junto o feijão. Vou colocar também um pouquinho de cebolinha verde. Eu tenho ela congelada assim, ó. Ah, então almoçando feijão, beterraba e cenoura. Feijão eu como praticamente todo dia. E... Feijão e arroz já é um alimento completo, assim, né? Eu vi no professorista falando que tem proteína, tem aminoácidos, tem tudo que a gente precisa. Substituir a carne. Gente, olha o estado que tá isso aqui. Eu vou colocar todas essas roupas em cima da cama e eu vou fazer a limpa. É porque eles estão com roupa demais. E aí não tá dando, né? Porque... Roupa demais num espaço pequeno acaba dando muita bagunça mesmo. Então eu vou tirar tudo e eu vou ter que eliminar muita coisa. Doar aquilo que eles não vão usar ou que não estão usando. E... Deixar o mínimo possível. Essa parte de cima é da Helena e a parte de baixo é do Gabriel. Eles não precisam de tanta roupa assim. Tô começando por essa parte aqui do guarda-roupa. Já dobrei aqui. Essa aqui é a prateleira dos uniformes. Aquela lá é a pior, né? Do outro lado ali é a pior. Vou deixar pra depois. Aí agora eu vou organizar aqui, ó. Essa baguncinha aqui. Que era... Que eram os casacos mais pesados. Os legasalhos. E tá tudo bagunçado aqui. Eu tenho que ver o que serve, o que não serve. O que vai pra doação e o que vai ficar. Até agora eu já tirei tudo isso pra doação. E... Essa parte ficou assim, ó. Decidi colocar os uniformes na parte de baixo porque aí ninguém tá usando, né? Daí agora vamos pra outra parte. A parte mais complicada de todas. Vamos lá. Começar pela parte de baixo. Tá, filho. Eu mandando ele provar as roupas, né? E as que não servem eu tenho que doar. E ele fica chorando. Ele não quer desapegar, doar. Ô, filho. O quê? Às vezes tem uma criança que precisa mais do que você. Às vezes tem uma criança tadinha, pobrezinha, que não tem roupa. Dá pra ela, filho. Ela vai gostar do casaco da Patrulha Canina. Tá bom. Pronto. O outro lado eu terminei também. Deu duas sacolas de roupa que eu vou colocar pra doar. E a gaveta de meio e cueca tá quebrada. Então eu vou deixar pra outro dia. Ai, gente. Deixa pra outro dia. Tenho que ver ali certinho. Eu queria arrumar quando o Dan tivesse arrumado. O Dan vai arrumar pra mim essa gaveta quebrada. E daí eu arrumo e deixo tudo bonitinho. O Gabriel tem esses negocinhos. É pra ele juntar e fazer, né? Fazer um boneco de quadradinho, assim. De quadradinho não, de triângulo. Era pra pintar com um tindaguache. Mas é muito complicado. Eu vou pintar com giz de cera mesmo. Vou dar o giz de cera. Olha só. Eles têm esses giz de cera desde os 3 anos de idade. 3, 4 anos de idade. E ainda tem. A gente ganhou de uma seguidora aqui do canal. Ela mandou pro Gabriel e pra Helena. E ainda tem, ó. Tem bastante ainda. Dura a vida toda, né? Não quer pintar primeiro, filho? Eu posso fazer um coelho? Hum? Tem tanta peça que eu acho que eu vou fazer um coelho. Fazer um coelho? Hum. Faz o que tu achar que dá pra fazer. Pinta cada quadradinho. Vou pegar uma cola, ó. Vou procurar uma cola. Nem sei onde é que tem. E olha o que com o teu sufoco tá fedido. O cheiro aí do sufoco. Tem cebola! Cheiro de cebola? Tem cebola! Pegadinha, pegadinha. Pegadinha do malandro. Foi no mercado aqui perto. Foi conhecer o... Como é que é o nome do mercado? Vizinhão. Comprou o sonho lá. Foi entregar o plantão, né amor? É. Agora vai ficar sossegada. Amanhã vai poder dormir. Pior que não, porque amanhã tem aula. Não, não. Sabe eu tenho que ter isso. Eu tentando me escapar da tinta guache, mas a atividade da Helena não tem jeito. É. A da Helena hoje é com tinta guache, aí não... Não deu pra me escapar. Ela vai... Ela é todo cheio que vai ser essas pitachas. É. Ela vai pintar com o pé. Aham. Não. Tem que ser bem assim. Tem que ser bem assim. Então, gente. É isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E até amanhã, tá? Olha o Thor ali. Tchau. 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 Tchau.